Olá pessoal, estamos aqui no Sport Car, eu sou o Thiago Campos, mais um vídeo bem legal para vocês. Será que a gente consegue recuperar esse paralama do Fox no martelinho? Será que tem salvação? Tem pessoal, tem salvação. Aqui é uma situação de amassada bem grande e retorcido. A gente vai começar nessa parte aqui, tem uma resistência, um microfísico, depois a gente vai descendo pelos cantos. Pessoal, agora a gente tem que usar essa ventosa de silicone. Primeiro momento, vamos tentar aqui, sempre se estenta nessa situação, para voltar sem marcar amassada. Vou segurar a base aqui, para não envergar, vou colar aqui. Outro detalhe, essa terra. Esse tratamento aqui é o que a gente vai utilizar nesse paralama, tá? Outro detalhe, esse tratamento aqui é o que a gente vai fazer. Mais um amassado já voltou, cerca de uns 80%, certo? Daí vem acabamento, alto, baixo e assim por diante. Eu coloquei um pano por baixo, certo? Ou você pode isolar com fita crepe também, para que facilite ali a tua alavanca para não marcar a lata. Pessoal, aqui eu vou quebrar a resistência. Então, tem que ser um martelo mais emborrachado, que está aqui no Marque. Para daí eu começar a voltar a essa parte, que eu estou feliz de cuidar. Beleza? Aqui eu estou quebrando a resistência, tem vários pontos positivos, que é um alto, um fim. Isso aqui cria resistência no amassado, então tem que quebrar, eliminar ela. Então, levantou um pouquinho, baixa um pouquinho e assim por diante. Beleza? Olha, galera, olha. Está vendo aqui, olha, ele tem uma parte, um vinco aqui, olha. É isso aqui que tem que fazer ele por inteiro, quebrando toda essa resistência. Não, 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 não. Vamos fazer toda uma reciclagem aqui da amassada. Puxei aqui na ventosa, segurando aqui embaixo. Aí que a gente focou, desenvolveu a amassada aqui, isolei a ponta da ferramenta. Usei aquela gancho até agora, tá? A gente voltou aqui, voltou aos cantos e vem circulando aí. E agora estou fazendo acabamento nelas, olha. Finalizamos aqui o serviço com sucesso nesse Fox. Você lembra daquela pergunta, será que dava um martelinho ou não? Para salvar esse paralelo. Dê uma olhada aí, pessoal. Não mexei, isolei a ponta da ferramenta. Usei a gancho, martelinho normal. E você vem trabalhando todos os pontos corretos do amassado. Ele tinha uma identificada bem grande aqui, embaixo e aqui. Como se fosse uma cruz. O que eu fiz? Vim trabalhando com calma. E o grande segredo é você vir já do início, trabalhando certinho a granulação da pintura. Porque no final, você isola a ponta da ferramenta e tira depois o isolamento. Então você fez todo o acabamento. E no final você não vai precisar lixar. Ele ficou uma granulaçãozinha, uma textura um pouquinho mais forte. Mas assim, não foi preciso lixar. Para vocês verem que a peça está fosca, não foi colhida ou nada. Ficou perfeitinho. Vocês podem observar, pegou toda essa área aqui em cima. Com essa volta, esse design aqui do abaulado ficou perfeito. Em cima o friso. Embaixo. Pode ver que a luz não distorce. Então pega certinho. É isso aí pessoal. Beleza? Então não deixe de se inscrever no canal do YouTube. Não deixe de seguir nosso Instagram. Que tem várias dicas, várias aulas. Tudo para ajudar vocês. Então compartilhe com seus amigos aí. Atenção muito e tchau no Sport Car. Atenção muito e tchau no canal do YouTube.